Rodrigues, então, na sua hora de volta aqui, Deus, uma voz Alô, Cleó, falou Alexandre, obrigado pelo convite Bom demais, tô aqui mais uma vez, tá bom? Pra tocar forró pra vocês Vamos cimera, vamos cimera, menino Alô, Rodrigues, então, na sua hora, menino Alô, Rodrigues, então, na sua hora, menino Gente, seu mix E tu faz história e dentro da Rainbox Tocamos cobai, os beats jogando na cara Na mira do flash, na formada, as best match Simpa, mas simbomba, nas velhas de ceboada E tu faz história e dentro da Rainbox Tocamos cobai, os beats jogando na cara Na mira do flash, na formada, as best match E simpa, mas simbomba, nas velhas de ceboada E tu faz estona e tocando o miagro caro Tocando os cobaios, beat e jogando na cara Na mira, no flash e na fama, nas match e macho Se panache, se tromba, nas velhas, mulher, na cia E tu faz estona e postando o miagro caro Tocando os cobaios, beat e jogando na cara Na mira, no flash e na fama, nas match e macho Se panache, se tromba, nas velhas, mulher, na deusa do rocha E tocando os cobaios, beat e jogando na cara Se panache, se tromba, nas velhas, mulher, na cia Se panache, se tromba, é de bom, móveis É de bom, móveis E tocando os cobaios, vinte e jogando lá Cadê Nara? Alô, noé, cadê a Noelia? Cipanã se doma, nas renares e pomada E Salvador, mas é grande, senhor Ótimo, continuação do carro Alô, Salvador, no Cibé Um abraço Vamos juntos Olha o forró Chama de nós Ninguém paga minhas contas, mas eu quero é forró E hoje eu vou amanhecer o dia com a galega pra beijar, beijar, beijar E bebe falando meu nome, carafeia pra mim é fome Hoje eu vou dar viro, se tem hora pra chegar Com a galegona da Hilux, montando tudo Eu tô no Vox Com a som-da-som absolut Para de piscar com os gemix E com a galegona da Hilux, montando tudo Eu tô no panelinha Com a som-da-som absolut FJ Antenas, instalador de antenas Alô meu parceiro Francisco, um abraço Alô meu parceiro Eric, bora Eric E ninguém paga minhas contas, mesmo que ela for rosar E hoje eu vou amar Vivi, fala atenção, Edivan, tua mulher tá esperando aqui no palco Hoje eu vou dar virão, sem ter hora pra chegar Com a galegona da Rai Nux, montando tudo, eu tô no fluxo Com a galegona da Rai Nux, montando tudo, eu tô no fluxo Com a galegona da Rai Nux, montando tudo, eu tô no fluxo Com a galegona da Rai Nux, montando tudo, eu tô no fluxo Atenção, Edivan, sua mulher tá esperando você aqui na frente do palco Oh, 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 oh Oh, oh Galera da Rai Nux, montar umемся Quer dizer, díendes, assistindo Tem padrão de elegância, ela é topa essa mulher Seguindo o pere Tem padrão de elegância, ela é topa essa mulher A rainha, a luz alta é novo Ela tem padrão de elegância, ela é topa essa mulher Seguindo o pere A rainha do Brasil Atenção você, dono de um carro com a placa B.I.W. 5A78 Tirar da frente ali, tá bom? O pessoal quer passar Placa B.I.W. 5A78 Tirar da frente ali, que o pessoal quer passar Ó moleque Tem padrão de elegância, ela é topa essa mulher O parceiro Nelson, bora Nelson Tem padrão de elegância, ela é topa essa mulher A rainha do Piseu Eu sou uma bota no pé Alô, Deusa do Arrocha Ela tem padrão de elegância, ela é topa essa mulher Eu sou uma bota no pé Já me chamando Alô, Zé João, tá queimando o chão, Zé João Ela tem padrão de elegância, ela é topa essa mulher Eu sou uma bota no pé Fazenda Boa Vista A rainha do Piseu Do porró É sensação Alô, Natália Alô, Júlio Cé Alô, Júlio Cé Alô, Eric Espera, Dina Piauí E que ela me deixou Deixei meu gado, cavalo e acerto Vendo certo, ouvindo a loucura dela Eu bebo e choro em meu coração Batendo por ela O carroeiro me ajuda aí Não deixei eu me acampar assim Cadera das pedrinhas Alô, Deusa Avisando que o carro de batalha tá de saída Alô, Gordinho Diretamente do Alame O carroeiro me faz um barro Vem também casa e diga meu amor Vá lá Vá lá Vá lá, Bacilé Mulher Bomba Mulher Melancia O carroeiro me ajuda aí Não deixei eu me acampar assim Pois tem a pena do meu coração Alô, Toninho Diretamente das carcinhas O carroeiro me ajuda aí Não deixei eu me acampar assim Pois tem a pena do meu coração Alô, Jair Me ajuda, Jair Alô, Dona Moça Alô, Jair Zara beija na boca pra valer Depois, galera do Bonfim Alô, Felipe E vou pegar geral Eu sou teu novo mal Do azar a beija na boca pra valer Depois, leva a mulher Andar lá pro meu apê A quadrezinha, danadinha Vou pegar geral Não adianta correr E se isso ande Eu vou levar Meu amigo Giovanni Cacimba Tô junto Alô, L.S. E no meu apê A tragédia Minha capa Algum leão E brilhada Alô, Daquiel Alô, Jair O meu apê Alvizar que o carro do carro da palmeira tá de saída Fraquete, né? Dani Vem com uma beijada na boca pra valer Depois leva a mulher andava pro meu apê As patricinhas danadinhas vou pegar geral Deu novo mal Zara beijada na boca pra valer Depois leva a mulher andava pro meu apê As patricinhas danadinhas vou pegar geral Não adianta correr, vai se esconder Eu vou levar a mulher andava pro meu apê Não adianta correr, vai se esconder Mulher energética, a minha capa Há mulheres embriadas Mulher baladeira, essa cajaça Mulher energética, a minha capa Mulher embriadas Mulher baladeira, essa cajaça Mulher Red Bull Alô Zé João Alô Zé João Tá queima no chão, Zé João Bordinho, o patinho da sinuca Bordinho, o patinho da sinuca Bora, Davi Bordinho, o patinho da sinuca Bordinho, o patinho da sinuca Bordinho, o patinho da sinuca Vou te convidar Vou te convidar para dançar o meu forró Bordinho, o patinho da sinuca Bordinho, o patinho da sinuca Vem joga pro meu forró Vem joga pro vaqueiro Alô Salvador Forte fritação do carro Tá piscando o copo Vem joga pro vaqueiro Tô vindo aqui Vou vir na maceta não Que eu vou na batadinha Vem joga pro vaqueiro Tá rebordinha Alô Sibélia, tudo junto Olha que eu vou te convidar Para dançar o meu forró Te levanta, puíra, sanfoneira, roxo nó Vou te convidar para dançar o meu forró Te levanta, puíra, sanfoneira, roxo nó Hoje eu vou dar piro Vou dar dança Acordadinho pra lá e pra cá Para ele aqui Eu vou namorar E pra lá e pra cá Vem joga pro vaqueiro Tá rebordinha Vou vir na maceta não Eu vou na botadinha Vem joga pro vaqueiro Tá rebordinha Vou vir na maceta não Eu vou na botadinha Vem no salão e o piseiro Tá rebordinha Vou vir na maceta Alô Elias Alô Luciano Alô Andressa Eu vou na botadinha Vem no salão e o piseiro Tá rebordinha Jóizinho Vem no salão e o piseiro Para o Ricardo É boa dia Eu vou vir na maceta não Eu vou na botadinha Para o Davi Para o Davi Para o Forró, Sermenê E olha pra ti atenção Passa o meu coração Se você me perdoar A grana vai me matar Eu deixei minha mulher Pra beber meu cabaré Agora vivo o salão e o piseiro Se você me perdoar Me levaram Me levaram Agora você tem que me perdoar Alô Fernandinha Alô Ricard Alô Salvador Alô Silen É o assessor FJ Alô Silen Mas olha pra ti atenção Passa o meu coração Se você me perdoar FJ Alô Silen Alô Silen E eu deixei minha mulher Pra beber no cabaré E agora você tem que me perdoar E agora você tem que me perdoar Se você me perdoar Alô Silen Agora o meu coração Agora o meu coração Alô Silen Alô Silen Todo mundo na palminha da mão Vai Um, dois, um, dois, três E parabéns você E nessa data querida E muitas felicidades Muitos anos Que Jesus E que Jesus Abençoe Essa nossa irmã E que Maria Alô Cleó Alô Cleó E dentro do coração Alô Cleó Alô Cleó Alô Cleó Alô Cleó Bom demais Alô Cleó Alô Cleó Alô Cleó Alô Cleó Cadê O imm Alô Cleó Chegou a mensagem Os dorme sujo Passei na casa dela Ela subiu na minha vez Tava tão feliz A gente dançou Tomou a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei E correu a dor dela Se vai meu amor Com o boy da Rai Lux A gata se mandou Nenhum espetinho Boi da Rai Lux A gata se mandou Doeu aqui no peito Ombro do motor Com o boy da Rai Lux É de tur turismo Está aqui presente com a sua turma É de tur turismo Tamo junto Com o boy da Rai Lux A gata se mandou Doeu aqui no peito O rompo do motor Oh, Fernandinha Perigosa Chegou Chegou A mensagem Bora Lindo E passei na casa dela Ela subiu na minha vez Tava tão feliz A gente dançou Tomou a gelada Ela me beijou E mais me embriaguei O motorista da câmera Nenhum espetinho E dela até virou Com o boy da Rai Lux A gata se mandou Doeu aqui no peito Ombro do motor Alô, Zé João Alô, Zé João? Não, agora não Tá queimando o chão, Zé João Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Agora não, Zé João Até ontem à noite Quase andou na rede Ó o pé, ó só Ó o tia, ó o amador E a senhora Tamo juntando-nos agora Tamo juntando as coisas Vou ganhar geladeira Na cama que eu comprei Com o LX Tô feliz Agora ficou bom Fazendo amor No meu paixão Da alta bom Agora eu fico bom Fazendo amor No meu paixão Da alta bom Ó o negocinho bom Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Não foi ainda não, Zé João Até ontem à noite Quase andou na rede Só tinha um amador E as paredes Tamo juntando-nos agora Tamo juntando-nos com Vou ganhar geladeira Na cama que eu comprei Na LX Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazendo amor Atenção, o carro da vila Taboca tá de saída Atenção, o carro da vila Taboca tá de saída Agora ficou bom Agora ficou bom Fazendo amor No meu paixão Agora ficou bom Agora ficou bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazendo amor No meu paixão Da alta bom Ó o negocinho bom Tchau, eu sou amigo Tchau, eu sou amigo Olho Piseiro Olho Rodrigues E dou pra sarra Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tudo que eu tinha eu te dei O meu coração, eu me entreguei Você desligou o telefone Só pra eu deixar e te ligar, Angela Alô, me atenda por favor Sem você não sei viver, só você é o meu mundo Eu te amo tanto, tanto, você é meu bem querer Eu preciso de uma chance, eu preciso te dizer Que te amo tanto, tanto, você é meu bem querer Cuida! Vai, Xeleléu! Vai, vai, vai! Tudo que eu tinha, eu te dei O meu coração, eu entreguei Você desligou o telefone Só pra eu deixar e te ligar Alô, me atenda por favor Sem você não sei viver, só você é o meu mundo Eu te amo tanto, tanto, você é meu bem querer Eu preciso de uma chance, eu preciso te dizer Eu te amo tanto, tanto, você é meu bem querer Alô, 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 alô Me diga, se você ainda quer o meu calor Espero um dia conquistar o teu amor Eu diga, se o dia ainda tem alguma chance Eu quero ser o seu namorado, o seu amante O teu orgulho tá destruindo Tudo que existe o seu namorado, o seu amante Cada minuto, cada segundo, você deixa pra depois Quero é fazer amor, preciso ser feliz Alivie a minha dor, vou ser tudo o que eu quis Quero é fazer amor, preciso ser feliz Alivie a minha dor, vou ser tudo o que eu quis Yeah! Tchê! Alô, Cleon! Essa é a seresta Me diga, se você ainda quer o meu calor Espero um dia conquistar o teu amor Alô, Zezinho Me diga, se o dia ainda tem alguma chance Eu quero ser o seu namorado, o seu amante O teu orgulho tá destruindo Tudo que existe em nós morridos Cada minuto, cada segundo, você deixa pra depois Quero é fazer amor, preciso ser feliz Alivie a minha dor, vou ser tudo o que eu quis Quero é fazer amor, preciso ser feliz Alivie a minha dor, vou ser tudo Alê Rodrigues, Tô, Grasfarra, ao vivo 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 Agora chegou minha vez Te disse que não te quero Mas assim mesmo vou sofrer Porque eu te amo demais Cuida! Chama! E uma vez não vou demais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez Agora chegou minha vez Te disse que não te quero Você me usou, você mentiu Você me usou, você mentiu E eu te amo demais Eu te amo demais Te amo, te amo, te amo, te amo Ah, moleque Essa é a seresta Ao vivo, no bezerrão Para do galope Vai Chega pra cá, chega pra cá Será que você é? Será que você é? Oh, tem que vir todo mundo pra cá Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Vem, 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 vem E será que você é? O calopi do velho 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 Será que você é comenta novinha Esse recém O calopi do velho O calopi do velho Será que você é comenta novinha Esse rebolando Será que você aguenta não via o galopo? Eita, segura o balanço, papai R.C.6 Estoura Toda vez que a gente se encontra com olhar Você me chama pra badear Quando você passa e me provoca com andar Você me quer pra badear O nosso caso já está chamando a atenção Precisa lutar um tempo sufocando essa paixão Esse teu olhar Vem, mata, me suporta, não consigo respirar Quero badear Fale o que quiser que eu não ligo Esse teu olhar Vem, mata, me suporta, não consigo respirar Quero badear Fale o que quiser que eu não ligo O cheiro do teu corpo se terminesmando Meu coração quer badear Quando você passa e me provoca com andar Você me quer pra badear Você me quer pra badear O nosso caso já está chamando a atenção Precisa lutar um tempo sufocando essa paixão Oh, esse teu olhar Oh, esse teu olhar Vem, mata, me suporta, não consigo respirar Oh, quero badear Fale o que quiser que eu não ligo Oh, esse teu olhar E mata-me subancar, não consigo respirar Oh, 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 quero vanear Fale o que quiser, queridinha, 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 queridinha É assim que eu gosto O canal de voca, luz e vez, esperantina, YouTube, acessi Vem pra cá, queridinha, vem Vem, queridinha, joia, se pega Ai, no siribolo, no siribolo, no siribolo O pagador siribolo Ai, ai, no siribolo, no siribolo O pagador siribolo Siribolo é muito bom, vamos juntos, siribolo E a lagarta pega fogo E pega fogo E pega fogo E pega fogo A lagarta pega fogo E... Uh! Boga, as barras Alê, Rodrigo Forra da lixa Aí, do siribolo Do siribolo Do siribolo Do siribolo Do siribolo O pagador torcíri Do siribolo Porra da lixa Vai Uh Uh! 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 Banda R.C.6 Bora, Rogério Cadê o macarrão? Lixa, 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 lixa Lixa, 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 lixa Eu fui no pangão balançar Quando cheguei mais eu fui lixando Eu fui no pangão balançar Quando cheguei mais eu fui lixando E vai lixando, vai lixando Eu fui no fogo abalançando Quando eu cheguei lá eu fui lixando Eu fui no fogo abalançando Quando eu cheguei lá eu fui lixando Lixa, 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 li Vai, vai, lixa, 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 lixa Segura, Alê Rodrigues Faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho Alê Rodrigues, Douglas Farra, ao vivo Wagner Santos, expressão Sucesso Alô, garraqueiro de todo o Brasil Galera dos Dormes, sujo O canal de João Carlos e CDs, esperantino E essa amiga daí Acesse E cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá E aí E procurando o anel pra ligar pra ela Jesus Samuel, grava aí, tô indo Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Um vaqueiro pra sofrer São vocês, vai! E chorei, e aí E chorei Na vida da, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Toda a vida da minha morena Eu chorei, e na vaquejada eu chorei Mas não tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Se a lei Rodrigues e todos a sua Escreve, escreve Sonorização, escala língua, Jair Alô, Tominho, entretanto vai nos carcinhos Cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo Se o filho eu te sei Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando o ar Alô, seu João do Raial Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Roda aqui no ar pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Mas não tocou, alô, Ricardo Ciro Alô, meu velhador, Júlio Rodrigues Alô, Parcínio Eu chorei, na vaquejada eu chorei Tô indo E eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade, alô, Fernando Me chorei Na vaquejada Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Vai descendo, vai entrar na vaquejada Alô, Jamis Alô, Zulinho, na Brasília Alê, Rodrigues E deu graça É uma banda Skit Bata mais sucesso aí, menino Cadê os Pitbull? Cadê os Pitbull? Vai Vou mandar um refrão, não preciso me citar Vou mandar, alô Toninho, alô Marquinha, alô Wallace, alô Miguel, tamo junto, pegaram falta Olha que o doadão de whisky no mar do pitbull bravo Pus camelo dela, vai pitbull enraivado Corinthians, tchá, 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 tchá Olha que o pitbull enraivado Pitbull enraivado Olha que o pitbull enraivado Alô, doçorino Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado É o gritinho dos dorme e suja aí Tira o pé do chão, bando o cico Swing não, honesto com você Vou mandar um refrão, não preciso de citar Vou mandar um refrão, não preciso de citar Doadão de whisky no mar do pitbull bravo Doadão de whisky no mar do pitbull bravo Pus camelo dela, vai pitbull enraivado Ricardo! Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Olha com o pitbull enraivado Olha com o pitbull enraivado Adeus pitbull, pitbull, pitbull Balancinha! Oh! Olha o swing Swing não O tijudológico e cin entrou O pitbull enraivado Coccum não tem o pitbull na loja Pitbull enraivado Pitbull enraivado É o forro com pagode animando o parede Quando o rucão subiu, a Carolina foi no chão Carolina, vai, e Carolina, vai, e Carolina E Carolina, e Carolina E Carolina, vai, e que lagoa seca Mas ela espera o ano inteiro pra chegar ao São João Quando chega o mês de junho, é cheio, e logo o fluido É o forro com pagode animando o parede Carolina, vai, e Carolina E Carolina, vai, e Carolina E Carolina, vai, e que lagoa seca E Carolina, vai, e que lagoa seca Carolina, e Carolina E Carolina, vai, e que lagoa seca Mas ela espera o ano inteiro pra chegar ao São João Quando chega o mês de junho, é cheio, e logo o fluido É o forro com pagode animando o parede E animando o parede O parede, e que lagoa seca Carolina, vai, e que lagoa seca Carolina, vai, e que lagoa seca Carolina, vai, e que lagoa seca E Carolina, vai, e que lagoa seca Carolina, ano, e Carolina, ano E essa menina, essa menina é, nessa menina tá, 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 sal filé E esse menino te aroma, esse menino quer Essa menina, tira o pé do chão Cuadrilha, show, quadrilha, show, padrilha Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá fedendo a chulé Esse menino cã Essa menina tá, 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 salve, né Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajuda você, o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha Os nomes do Jair Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Esse menino cã Esse menino cã Essa menina tá, 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 salve, né Se o dia ele quiser, o dia eu vou prometer Se minha mulher deixar, o dia eu faço com você Se o dia ele quiser, o dia eu vou prometer Se minha mulher deixar, o dia eu vou prometer A poeira Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 salve, né Esse menino quer, esse menino quer Essa menina dá, essa menina Dá, 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 só um filé Esse menino quer, esse menino quer Essa menina dá, 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 só um filé Quadrilha, show, quadrilha, show Alô, vem aluando o sertão É isso aí, meu povo Vamos fazer aqui a sequência saideira Agradecer mais uma vez a nossa amiga Cleófia Alô, Alexandre, tamo junto Agradecer também, primeiramente a Deus Foi mais um trabalho realizado E toda a galera que ficou com a gente até agora Valeu, tamo junto De coração, vai, Maikels Alô, Jair Isso é garotinho, garotinho ao vivo Você me deixou, pensou que eu era ninguém Eu só maltratou o banque Agora já é tarde Eu já tô em outra Se não escopiu Já tenho love Tenho love Você não tem Já tenho love Tenho love Você não tem Se não escopiu Vai uma casa Tenho love Você não tem Se não escopiu Já tenho love Escala livre Escala livre Para já é isso Alô, alô Daniel Safate Alô, meu brejo Vai O canal original Para já é isso Você me deixou Pensou que eu era ninguém Eu só maltratou o aquele que te fez ver Agora já é tarde Mas se não eu vim Eu já tô em outra Se não escopiu Já tenho love Tenho love Você não tem Olha o safadão aí Alô, meu brejo Fernando, Fernanda Fernandinha é perigosa Aquele dia O que eu vou fazer Quando ela me chama é pra beber, beber, beber Vem todo dia aqui na minha cama E fala no ouvido que me ama Eu não sei mais o que vou fazer E quando ela me chama é pra beber, 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 beber Todo dia aqui na minha cama E fala no ouvido que me ama Mas ela é perdi, botar, 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 botar com pressão Mas a novinha, tô em E eu tô gostando desse lovezinho gostoso Mas ela é perdi, botar, 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 botar os picos Bota a compração Mais uma novinha para a Érica Aí, Érica, agora tu acertou Dançando esse nauizinho gostoso Eu não se mando Quando ela me chama é pra beber, beber, beber Vem todo dia aqui na minha cama Eu não sei mais o que vou fazer E quando ela me chama é pra beber, beber, beber Vem todo dia aqui na minha cama Fala no ouvido o que me ama Mas é, ela vai botar, 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 botar E bota a compração Esse novinha pede pra botar de novo Aumenta aí o trompete, Jair, seu trompete E mais ela E mais ela não me pede pra botar de novo Eu tô nascendo esse novinzinho gostou Esse novinha pede pra botar de novo